Juntos construímos uma cidade melhor É a Prefeitura avançando com todos Na educação, no social É a Prefeitura avançando com todos Hoje tem a melhor segurança Uma tradição Artistas plásticos Cenógrafo É um trabalho muito grande, uma equipe grande trabalhando nisso Grandes profissionais que a gente tem aqui dentro da Secretaria A ideia agora foi modificar esse formato Construímos uma ponte para que o público interaja um pouco mais Consiga entrar, passar por dentro do Presépio Temos que agradecer bastante ao prefeito Pelo apoio que ele tem dado à Secretaria de Cultura Sem o apoio dele, nada disso seria possível Então a gente sempre é muito grato ao prefeito Pela oportunidade que ele dá da gente poder fazer esse trabalho bacana Mão de obra 100% da Prefeitura O Presépio em 2015 vai ser um Presépio inédito Um Presépio muito bem estruturado O Prefeito Elvis, ele tem contribuído bastante Valorizando a cultura de Santana de Parnaíba Todos os funcionários da Secretaria de Cultura Estão envolvidos para que esse Presépio realmente supere a expectativa Um dos melhores espetáculos natalinos do Estado de São Paulo Foi inaugurada no dia 5 de dezembro a decoração natalina E o novo Presépio de Santana de Parnaíba Um marco na região que reúne todo ano milhares de turistas Eu acho assim demais Porque eu vim do sul, né? Não tinha essa receptividade dele Na Prefeitura, né? A participação dele, ele está em tudo Tudo quanto é evento de Santana, ele está Eu fico maravilhada com isso aí Que ele continue fazendo o que tem feito no Santana De uma forma diferente do Natal que a gente não tem lá em São Paulo Prefeito, parabéns pelo evento E por todas as obras, né? Porque a cidade é um verdadeiro canteiro Está sempre sendo objeto de intervenções aí Então parabéns pra gente Com um cenário totalmente renovado Onde oferece uma maior interação com o público Mais mobilidade, ótima sonorização e iluminação Tudo feito para o público embarcar numa viagem no tempo E elevar o espírito natalino Olha, nós estamos em primeiro lugar muito felizes, né? Por conseguir, em todo esse tempo de crise A gente conseguir fazer um Natal ainda maior Ou melhor, o melhor Natal de todos os tempos Queria agradecer aqui todos os funcionários da Prefeitura Que contribuíram E é essa festa, esse presépio Tudo aqui foi bem organizado Pra receber, pra empregar o melhor do Natal E aproveitar aqui, já pra deixar pra você Um Feliz Natal Muito obrigado e Deus abençoe Prefeitura de Santana de Pai Naíba Novo tempo, novos rumos